Oi, eu sou a Daniela Nascimento do blog Dani Chinelos Decorados, especialista em chinelos de cortes, pedrarias, cabedais e pérolas. E hoje eu vou te ajudar a fazer essa trama bem simples, olha. Se você é nova por aqui, seja muito bem-vinda. E se você já gostou, deixe seu like e fica comigo no vídeo até o final. Você vai precisar de pérola número 6, gota, nylon 035, tesoura e alicate. Pra começar, você vai colocar 4 pérolas número 6 na sua linha e vai dar os seus 3 nozinhos. Pronto, ó, vai ficar assim. Aqui eu já dei os 3 nozinhos, cortei o excesso da linha e caminhei com a linha entre as pérolas pra poder esconder o nó. Saindo em qualquer uma das tuas pérolas, tu vai colocar mais 3 pérolas na tua linha. Tá saindo de um lado, você vem e entra pelo lado contrário. Aqui, ó, você já formou a sua trama básica, certo? Fica assim. Agora, eu preciso que você faça mais 5 dessa pra gente poder continuar. Eu vou adiantar aqui e já volto. Prontinho, ó, eu já adiantei aqui. Então, você vai ter, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 no total, tá vendo? Agora, ó, saindo com a tua linha na ponta, tu vem e coloca mais 5 pérolas. A gente só tá usando pérola 6, tá? Toalhinha tá saindo de um lado, você vem e entra aqui, ó, pelo lado contrário. Vai ficar assim. Agora aqui, ó, tu vem e reforça passando tua linha duas vezes. Reforçou, tu vem e coloca mais uma pérola 6, eu vou trocar de cor, eu vou colocar vermelha. Mas aí, se você não quiser, não tem problema, tá? E entra aqui em cima, ó, pelo lado contrário, tá vendo? Volta com a tua linha, ó, novamente, só pela pérola do meio. E entra aqui, ó, da onde você começou pelo lado contrário. Vai ficar assim. Agora, você caminha com a tua linha por todas essas pérolas saindo aqui na ponta. Agora, ó, chegando aqui no meio, essa vai ser a tua sequência, tá? Ó, uma gota, uma pérola 6 e uma gota. Elas têm que ficar assim, certo? Toalhinha tá saindo de um lado, você vem e entra aqui, ó, pelo lado contrário, tá vendo? E você vai caminhar a tua linha até a pérola 6 pra poder fazer a mini florzinha. Ó, você vai sair com a tua linha aqui na ponta. Tá saindo com a tua linha aqui, ó, na ponta, você vem e coloca mais cinco pérolas. Entra pelo lado contrário, ó, pra fazer a mini florzinha. Aqui, você vem e passa a toalhinha umas duas vezes pra gente poder deixar ela bem mais firme. Agora, ó, que você já deixou ela bem firme, você vem e coloca uma pérola no centro, ó, pra poder fazer o detalhe da florzinha. Ó. Volta com a toalhinha só na pérola do centro. E entra pelo lado que você começou. Essa vai ser sempre a tua sequência, ó. Agora, você vai sair lá na sua ponta novamente pra fazer o detalhe. Saindo com a toalhinha aqui na ponta, ó, você vem e coloca uma gota, uma pérola e uma gota. A toalhinha tá saindo de um lado, você vem e entra, ó, pelo lado contrário, tá vendo? Agora, aqui, você vai fazer, vai entrar aqui na ponta e fazer a mini florzinha. Você vai fazer o tanto que você quiser, porque aí você vai colocar no chinelo o tamanho do teu chinelo. Aí, você coloca o quanto você quiser. Se você quiser mais florzinhas, diminui aqui essa parte também, tá? Eu vou adiantar aqui e já volto. Prontinho, ó. Aqui, pra mim, o suficiente foram uma, duas, três florzinhas e dois detalhes. Você vai fazer o que você, quantas vezes você quiser, tá? Se você quiser fazer toda também, não tem problema. Aí, você escolhe como você faz, certo? Agora, aqui, ó, saindo na pérola do centro, eu vou colocar três pérolas. Porque eu vou voltar pra trama básica. Ó. Aqui, eu voltei pra trama básica, tá vendo? Agora, você vai lá no centro do teu chinelo, mede, e vê o quanto falta pra poder chegar no centro. Eu vou adiantar aqui e já volto. Pronto, ó. Aqui, pra mim, duas é o suficiente. E eu vou começar agora a fazer o meu meio, certo? Vou colocar quatro pérolas, número seis. A linha tá saindo de um lado. Você vem e entra aqui, ó. Pelo lado contrário. Aqui, tem muitas meninas que me questionam por que que eu não falo o tamanho do chinelo que eu tô usando. Porque eu uso um chinelo, você pode tá fazendo uma trama pra um chinelo maior ou menor. Então, quem tem que saber é você. Quando eu falo, meça o centro do seu chinelo, é isso daqui, ó. Você vem no centro, tá vendo? E mede a sua trama. Lembra que tem que deixar dois dedinhos aqui, ó. Pra sua cliente não pisar. Na pedraria ou na pérola, tá vendo? Então, esse é o suficiente pra mim. Esse daqui é o número o quê? Número quatro. Esse é o 37. Esse vai ser o tamanho 37. Mas, possa ser que você esteja fazendo o número 35. Caiu aqui, desculpa. Possa ser que você esteja fazendo o número 35. Possa ser que você esteja fazendo o número 33. Ou o número 42. Então, essa medida não vai dar pro seu chinelo. Então, quem tem que saber a medida, quantas carreiras fazer, é você. Você vai fazendo, mede no teu chinelo. Sempre deixando aqueles dois dedinhos. Pra você saber. Porque aí, você vai sempre fazer nesse tamanho aqui, não vai dar certo. Se não for um 37, não vai dar certo pra você, tá? Então, por isso que eu digo, meça no seu chinelo. Pra essas meninas que questionam, por que que eu não falo o tamanho do chinelo, tá certo? É só questão disso mesmo. Pra você aprender a medir o teu chinelo. Pra não ficar perdendo tempo, desmanchando o trama, tá? Então, agora aqui, ó. O seguinte. Você vem aqui. Passa a toalhinha, ó. Pra essa. Aqui, já é nosso centro. Certo? Aqui, então, a gente vai sair na próxima. Pra poder fazer o detalhe. Ó. Aqui, você vai prestar atenção. Nessa daqui, ó. Essa daqui, eu já fiz o meu pé esquerdo. Então, o detalhe fica pra fora. Tá vendo aqui? Aqui, fica assim. Agora, eu tô fazendo o meu pé direito. Então, eu tenho que ver pra onde fica o meu detalhe. Então, eu tenho que fazer o detalhe, ó. Subo uma menos aqui. Daqui, eu subo só uma. Tá vendo? Saí daqui, subi uma. Porque eu vou ter que virar a minha trama aqui. Então, essa da pontinha vai ficar pra cima. Então, aqui, ó. Esse é o meu lado direito. Se você, ó. Sai daqui. Passa pra uma. Se você vai fazer o lado esquerdo. Você passa nessa e sai na outra. Entendeu? Pra poder fazer o bico. Saindo com a toalhinha aqui, ó. Você vem e coloca cinco pérolas número três. Pula uma. Sai na próxima. E agora, ó. Você já tá reforçando. Lembra que a gente sempre tem que reforçar o meio, tá? Aqui, você já tá reforçando, ó. Você vai passar com a toalhinha toda novamente, ó. Abriu? Não tem problema. Tu puxa as pérolas três. E aperta, ó. Porque ela tem que tá bem apertadinha. E agora, você vem novamente e caminha com a toalhinha, ó. Por mais duas pérolas, ó. Tá vendo? Agora aqui, ó. Saiu com a toalhinha nessa. Tu põe mais três pérolas, ó. Pula do meio. E caminha com a toalhinha pra próxima, ó. Fez esse biquinho, tá vendo? Agora, tu vem e caminha com a toalhinha até aqui, ó. Nesta outra pérola, porque a gente vai começar a fazer o outro lado, ó. Deixa eu puxar aqui. Ó, tá vendo? Passou nessa, sai na próxima aqui. Que a gente vai fazer o resto da virada. Tá saindo com a toalhinha aqui, ó. Você vem e coloca mais três pérolas, número seis. E entra pelo lado contrário. Aqui, você já fez a sua virada, ó. Sai na lateral. E passa na ponta, ó. Pronto. Aqui, você já virou a sua trama, ó. Tá vendo aqui? Agora aqui, ó. O que que você tem que refazer? Aqui, você reforça. Essa pérola, essa. Essa a gente reforçou, mas é sempre bom passar um nine a mais. Essa e a próxima. Por quê? Isso é o meio do teu chinelo. E aí, reforçando, ela vai puxar, mas não vai arrebentar, tá bom? E novamente, ó. Você vai lá no centro. Agora, este aqui é o centro. Põe no centro do teu chinelo. E mede o quanto você tem que fazer. Lembrando de deixar os dois dedinhos. Eu vou adiantar aqui. E já volto. Prontinho, ó. Fica assim. É uma trama bem simples, ó. Tá vendo? Mas fica bem bonito, ó. Num chinelo vermelho, ó. Fica bonito, ó. Tá vendo? Agora, tá chegando perto do Natal. É, opções natalinas. O pessoal começa a querer muita coisa com vermelho, com verde. Então, ó. É uma opção pra você, tá bom? E é isso. Comenta aqui o que que você achou dessa trama. Se você teve dificuldade ou não. Então, se você gostou. Comenta se você gostou das cores. Eu gosto dessas combinações. Mas aí fica do teu gosto, tá certo? E é isso. Eu espero que você tenha gostado. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma. Então, curte. Compartilha. Se inscreve aqui no canal. Se você ainda não for inscrita. E se você ficou com dúvida. Leva dúvida pra casa, não. Deixa aí nos comentários pra eu poder te ajudar. Eu vou ficando por aqui. E te espero no próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.